Falando de concorrência e porque eu acho particularmente que você ficar perdendo esse tempo na sua concorrência, tão preocupado com o que sua concorrência faz, a maior perda de tempo, porque você tá focando a sua energia fora de você. Você tá focando a sua energia fora da onde você tem poder de ação. Ao invés de você estar, por exemplo, nesse momento definindo quem é o seu hóspede-alvo, ir atrás de preparar os reais diferenciais da sua pousada pra você vender algo mais do que uma cama pra dormir, que é o que a maioria das suas pousadas aí do destino devem vender. Ao invés de você estar cuidando do seu posicionamento, realmente ficando cada dia mais forte com essa posição de quem você quer atender, de quem você quer receber, aprendendo a comunicar isso pra ter mais reservas desse tipo de hóspede, ao invés de tudo isso, você tá aí concentrando sua energia, as suas forças em olhar o que o concorrente tá fazendo. E que muitas vezes nem tá dando certo pra ele, porque você só vê de fora. Você só vê o estacionamento dele lotado, você só vê a pousada dele cheia, mas você não vê as contas que ele tem pra pagar. Você não sabe se ele tá tendo lucro no final ou não. Afinal, ele só aposta o quanto ele cobra, né? É fácil descobrir o quanto o concorrente cobra. Agora, o quanto que ele lucra de verdade, eu duvido você conseguir essa informação. Ô pousadeiro, vocês são difíceis pra dar esse tipo de informação, viu? Coisa, um tabu gigantesco, pousadeiro não gosta de falar o tanto que tem de lucro, fica escondendo o jogo mesmo, ainda mais pra quem trabalha no mesmo ramo, né? Então, galera, eu sei que vocês muitas vezes ficam aí perdendo tempo no seu Instagram, ao invés de estar cuidando do seu Instagram, vocês estão de olho no que o Instagram do concorrente tá fazendo, no tipo de postagem, no tipo de promoção, às vezes até passando o tempo invejando, jogando energia ruim pra isso, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, deu pra entender mais ou menos, né? O que que vai acontecer com você, pousadeiro, se no final, ao invés de buscar o bom de ter mais opções, de ter mais pousadas aí na sua região e ter opções de aluguel no local, você fica perdendo tempo de concorrer com ele. Por um hóspede que talvez você nem queira que esteja aí na sua pousada. E agora, fiquem, ó, se preparem aí que vem uma coisa que muita gente não acredita quando eu falo, tá? Quanto mais pousadas tiverem em um local turístico, melhor. Pois é, isso é uma pergunta que, inclusive, vários futuros pousadeiros me perguntam, falou, nossa, mas eu queria abrir uma pousada, mas tem muita pousada lá já. Eu falo, pois é, significa que se tem muita pousada, significa que tem muita demanda, gente. É uma oportunidade. Então, às vezes você fica pensando, não, ok, é melhor eu procurar um lugar bem remoto, um lugar onde eu não tenha ninguém mesmo, onde eu possa realmente inovar, começar do zero, aqui a minha pousada, ser, né, o diferente, num lugar que ninguém conhece. Quero ver o tanto que vai ser difícil você trazer demanda sozinha pra esse lugar. Quando você tem várias, imagina a potência, gente. Pensa comigo um lugar como Jericoacoara, que tem mais de, se eu não me engano, tem mais de 500 pousadas lá em Jericoacoara já. Imagina a quantidade de propaganda que tem na internet sobre Jericoacoara. Por quê? Porque tem muito lugar pra se hospedar lá. Então, é óbvio que vai ter um monte de demanda, porque tá em tudo quanto é lugar. Tá nos sites de viagem, tá nos blogs, tá no Instagram, tá em tudo quanto é lugar. Tem volume. Então, também traz volume. Agora, você vai pensar numa praia abandonada, lá num lugar que não tem nenhuma pousada, eu já chegaria com o pé atrás. Chegaria com o pé atrás. Porque até agora não tem nenhuma pousada aqui, né? Então, tem alguma coisa errada. Ou é muito difícil chegar, ou não tem demanda próxima, ou não tem maneira de chegar no lugar. Então, gente, tem muitas possibilidades que a falta de pousadas de ter num lugar acaba acarretando. Então, pode ser a maior fria você querer abrir uma pousada num lugar que ainda tá totalmente desconhecido. Pode ser uma maravilha, você pode ser daqui a alguns anos nosso pioneiro. Pode, com certeza. Mas vai demorar um bom tempo. E muitas vezes você é pequeno pousadeiro, não tem tempo. Você não tem esse capital de giro pra ficar te segurando anos num lugar que ainda tem que desenvolver o turismo. Num país como o Brasil, que é tão difícil pro turismo se desenvolver. Então, gente, quando você olhar pra um lugar, na hora que você olhar pra um lugar e ver que não tem pousada nenhuma, já fica com o pé atrás. Significa que provavelmente não vai ter demanda. Então, se você chega num lugar com muita concorrência ou com muita pousada, significa que existe uma demanda naquele lugar. E principalmente, que existe uma demanda por algumas pousadas que façam coisas diferentes da demais. Na grande maioria das vezes, você vai ver que é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Se você pegar um destino turístico, um monte de pousada, a coisa mais difícil é você escolher uma pousada. Porque é tudo igual. Não tem um destino, nada te salta os olhos. E se coloca no lugar de uma pessoa procurando uma hospedagem por aí também. Tanto que é difícil pra ela decidir, sendo que todo mundo vende um quarto com uma cama casal queen, com ar-condicionado, com banheiro, com chuveiro quente e café da manhã incluído. É difícil, né? Então, se você fica só querendo fazer o mesmo que os outros, realmente vai ser muito difícil de você vender. E é justamente por isso, por conta dessa confusão toda, que ninguém sabe definir quem quer atender de verdade aí no destino. Todo mundo acaba tentando atender qualquer pessoa, porque fala, bom, né, já que tem tanto, eu vou tentar concorrer com todo mundo, né? Todo mundo é meu concorrente. E aí o que acontece? Esses hóspedes acabam que ninguém tem uma experiência incrível. Ok, pode até gostar, ok, a pousada é legal, é limpinha, é bonitinha. Mas ninguém sai com uma experiência incrível. Que é isso que realmente faz a sua pousada ser algo diferente, gente. Você tem que fazer as pessoas quererem sair com uma experiência incrível da sua pousada. E aí fica a minha pergunta aqui pra vocês, então. Será que você não quer? Será que você não quer ser essa pousada totalmente diferente, que faz diferente na sua localidade? E também que faz um movimento, faz uma mudança acontecer aí na sua localidade e trazer mais gente, e trazer mais hóspedes de qualidade pra toda a localidade? Obrigado. Obrigado.